No vídeo log de hoje, nós vamos tratar da luta pela moradia a partir das ocupações urbanas em Porto Alegre. Apesar do imenso avanço em termos de conquista à moradia que nós temos tido no Brasil nos últimos 10 anos, através do programa Minha Casa Minha Vida, há milhões de brasileiros e brasileiras sem o direito à casa própria. Porto Alegre tem 48 mil e 900 imóveis vazios. Só no centro são mais de 70 prédios inteiros que nós observamos que não tem nada a funcionar dentro deles, que não tem função social, completamente abandonada. Tem uma cidade responsável por déficit muito grande. Só na Minha Casa Minha Vida, em 2009, foi que quatro mil famílias se inscreveram, né, para tentar essa moradia. Então a luta das ocupações, ela é muito presente e ela é muito necessária, né, para poder estar conseguindo esse debate também. A ocupação Sarai é um exemplo de resistência do movimento social. Um prédio no centro de Porto Alegre, que nitidamente está servindo só para especulação imobiliária. O movimento torna isso público, denuncia e faz com que o judiciário, o executivo municipal, o estadual e o federal se posicionem a respeito. O que passa a estar aí hoje, por exemplo, a gente tem aulas de alfabetização, né, as pessoas que não têm a escolaridade, né, outras que hoje, né, se abre essa perspectiva da questão da universidade, a gente tem parcerias como o fim popular, as pessoas possam estar fazendo também, tem pessoas da própria ocupação Sarai fazendo também, para poder desenvolver isso. A própria ciranda infantil, né, que é o espaço das crianças, que vai trabalhar valores, autoestima. Por isso, os movimentos sociais ocupando prédios que servem para a especulação imobiliária faz com que os governos estadual, municipal e federal investam mais em políticas públicas de ocupação dessas áreas. Porque é muito comum, lamentavelmente, políticas habitacionais que levam as pessoas pobres para longe dos centros ou regiões apropriadas para uma vida de qualidade. Nós queremos o direito à habitação com acesso à escola, ao trabalho, à saúde e com segurança. A gente está aguardando agora, né, uma audiência do governador para que a gente possa dialogar sobre isso. Porque a única forma de suspender a reintegração de posse é a assinatura desse decreto. Que o governo do estado do Rio Grande do Sul, ele tome essa posição, né, que combata a especulação imobiliária e que tome aquele prédio, por exemplo. Eu já precisei ter mais que sorte, mais que nome, mais que força. Eu já precisei ter...